Chuva e pista molhada, o motorista do caminhão vai com cuidado e tranquilo, no ritmo da música. Ele já rodou mais de 600 quilômetros, saiu de Uberlândia, Minas Gerais, está quase chegando ao seu destino em Praia Grande, litoral de São Paulo. O motorista está sozinho e quatro câmeras registram todo o trajeto e essas imagens vão direto para a transportadora, que monitora tudo. Agora ele está na rodovia Anchieta, trecho de Serra, a principal ligação ao Porto de Santos. Logo depois de nove da manhã, o motorista percebe algo estranho pelo retrovisor. Um pequeno caminhão branco ultrapassa e um carro preto, outro carro branco, uma van e outros dois pequenos caminhões se alinham, como num comboio atrás dele. O motorista pega uma caneta como se fosse anotar algo e continua de olho nos veículos. Caminhões, ônibus e carros ultrapassam. Mas o comboio formado pelo carro preto e os outros continuam ali. São quase quatro minutos assim, até que o carro preto começa a piscar luzes. Motorista segue anotando tudo. Os veículos suspeitos continuam pela estrada. Minutos depois, um dos caminhões que o seguia sai da linha do comboio e faz a ultrapassagem. Os outros veículos tomam as duas pistas e entram no túnel. O caminhão que fez a ultrapassagem agora dirige em zig-zag. O motorista tenta fugir. O caminhão freia bem na frente dele. O carro preto fecha outra pista. O motorista ainda tenta escapar e chega a bater de leve em outro carro da quadrilha. Mas não tem como. Nesse momento, homens armados anunciam um assalto de dentro dos dois carros. O motorista levanta as mãos e se rende. E é obrigado a seguir o carro preto. Repare que pelo teto solar do veículo, um homem armado fica com o motorista na mira. E no meio da serra, indicam para ele entrar numa estradinha. Mas o caminhão é muito grande e o motorista precisa manobrar no meio da pista. Nesse momento, dá para perceber que não passa nenhum carro ou caminhão pela rodovia. O que é estranho, afinal, são mais de 12 mil veículos que circulam por aqui todos os dias. As imagens não o mostram. Mas a polícia acredita que a quadrilha bloqueou o túnel, parando completamente o trânsito. O caminhão, então, desce pela estrada lateral da rodovia. Essa é uma via de serviço, usada só para manutenção das pistas. A vítima ainda dirige por quase 10 minutos. Os bandidos vão indicando o caminho e mostram o local exato onde parar o caminhão. Todos estavam preparados para levar a carga de cigarros, avaliada em mais de 7 milhões de reais. Ainda dentro da cabine, o motorista mexe no equipamento de gravação. E olha só o que acontece. As câmeras pararam de gravar porque o motorista foi obrigado pelos criminosos a desligar todo o sistema de segurança do caminhão. Mas a polícia rodoviária já tinha sido acionada. Em pouco mais de 20 minutos, os PMs já estavam aqui. Foi uma ação muito ousada da parte dos criminosos. Nós reunimos um grupo de policiais. A gente deixou a viatura ali às margens da rodovia e viemos caminhando por aqui a pé. Nesse ponto exato, eles depararam com o caminhão e os veículos que começaram a disparar contra os policiais rodoviários. Na troca de tiros, alguns bandidos tentaram escapar pela mata. O ambiente aqui é completamente fechado. Mas os policiais conhecem bem essas estradas. Circulam todos os dias por ali. É um ambiente que nós estamos em casa. E eles depararam com um cenário completamente hostil. A maior parte da quadrilha foi presa. Três suspeitos, de segunda PM, entraram em confronto no meio da mata, morreram. Toda a carga foi recuperada. Pouco antes da chegada da polícia, o caminhoneiro foi levado como refém por cinco dos bandidos. Ele foi liberado duas horas depois. E esses criminosos ainda estão foragidos. Inclusive, nós tomamos o cuidado de pesquisar os antecedentes criminais. Alguns desses criminosos também participaram de ações semelhantes aqui na Baixada. Dezessete suspeitos estão presos. Entre eles, um ex-funcionário da fabricante dos cigarros que estavam no caminhão. Mas o número total de bandidos que participaram da tentativa de assalto pode passar de 30. Essa ação surpreendeu, não só em razão da quantidade de criminosos envolvidos, mas também da estrutura que eles tinham por trás. Eles tinham essa informação privilegiada? Sim. Eles tinham da saída da carga, da quantidade da carga, do valor da carga. Sabiam, inclusive, que essa carga tinha um rastreador. Tanto que eles levaram o equipamento para inibir o sinal do rastreador. Então, tinha uma estrutura, assim, muito grande. O motorista agora se recupera do susto. A empresa, dona do caminhão, é uma transportadora do Rio Grande do Sul. A nossa central de inteligência recebeu uma comunicação da central de inteligência da transportadora, dando conta de que o caminhoneiro estava tendo uma atitude estranha, fora do comum, na condição do veículo. Em junho do ano passado, em uma reportagem do Fantástico sobre roubo de cargas, essa mesma empresa mostrou que faz palestras para orientar os motoristas sobre como se comportar em situações de risco. Primeiramente, temos que manter a nossa calma. A ideia é garantir a integridade física da vítima, seja ele motorista ou qualquer outro funcionário da empresa. Os bens materiais aí correm-se atrás. No depoimento do motorista à polícia, ele contou que os criminosos pensaram em atear fogo no caminhão, mas não deu tempo. Sim, é um momento de muita tensão, né? Naquele momento ali já não tinha mais o que fazer. A questão era só manter a calma para que terminasse da melhor forma. A questão era só manter a calma. E aí